A Força-Tarefa da Operação Lava Jato pediu ao juiz federal Sérgio Moro o sequestro de imóveis da filha e da enteada do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci. O petista é acusado pela Procuradoria da República no Paraná de possíveis atos de lavagem de dinheiro mediante aquisição de bens imóveis em favor de suas filhas. A manifestação é assinada pelo Procurador Januário Paludo. Segundo ele, o ex-ministro, preso desde setembro do ano passado em Curitiba, usou recursos ilícitos movimentados em suas contas bancárias para adquirir dois imóveis de elevado valor em benefício de Carolina Palocci e Marina Vantanabe. A defesa do ministro negou ilicitudes nas transações. Palocci é acusado pelo Ministério Público Federal em duas ações penais, por corrupção e lavagem de dinheiro.